O que é o curso de Direito da Unicef, que é um evento protagonizado por alunos. Nós vamos passar aqui uma tarde onde será realizada uma audiência pública simulada e uma votação simbólica dos diversos pontos envolvendo a reforma trabalhista. É preciso entender que as relações de trabalho, hoje, elas se modificam muito rápido. A equidade, certo? Ela existe a partir do momento que o trabalhador, que é a parte mais vulnerável da relação, é protegido. Diferentemente do que foi exposto pelos eminentes colegas que me antecederam, especificamente os colegas munidos da infortuna missão de defender o projeto que agora se expõe. Eu gostaria de começar falando da quantidade absurda de sindicatos que tem no Brasil. E metade deles sequer já formou um acordo coletivo ou uma convenção. Gostaria de dizer que o debate aqui tem que começar em torno de uma função elementar sobre a matéria. Meus amigos, para que existe o direito do trabalho? Proteger o trabalhador. Promover igualdade material. Para vocês terem uma ideia, cerca de 15 milhões de brasileiros exercem o teletrabalho, que é uma espécie do gênero trabalho remoto. Porque se as empresas andam mal, o país quebra. Música E aqui, a gente demonstra o quanto a Unicet, é um espaço de liberdade de ideias e um espaço democrático para o debate. Porque um grande ensino jurídico, um ensino jurídico de qualidade, só funciona se for assim. Música É uma turma onde todos os meus colegas, eu posso afirmar com certeza, respeitam e vão sair daqui prontos para serem além de operadores do direito. Eles vão ser uma peça extremamente importante para a sociedade. Música É isso, seja um candidato aqui. Veja muito bem. Música 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 Música